Meus queridos, para muitos a vida é um desafio neste momento, lembro-lhes que é por esses desafios que vocês precisam passar, passar é a maior dádiva que vocês descobrirão, não negar, retardar ou evitar, desafiem-se, honrem o desafio, saibam que todos vocês possuem as habilidades, tudo que se requer para passar por tudo o que se colocou como aparente obstáculo para vocês e o seu crescimento é aí realmente onde está o seu verdadeiro crescimento, quando puderem passar por esses desafios sem se automedicar, sem entorpecer a dor disso tudo e realmente encarar o que já está diante de vocês é aí onde quem vocês verdadeiramente são aparece, sejam o seu mais verdadeiro e límpido self, o tempo dispendido no processo dessas lições, e passar para o outro lado mais esclarecidos, mais purificados e mais sábios devido a experiência é a própria recompensa, e, após tudo, queridos corações, foi por isso que vocês escolheram este caminho, devido a experiência, eu ouço alguns dizerem, eu nunca teria escolhido, eu lhes lembro, sim, vocês escolheram, em um lugar muito diferente, em uma dimensão muito diferente, cercados pelos seus guias e anjos, então foi uma escolha muito fácil para o crescimento de sua alma, e, nesta existência, para a purificação da sua linhagem ancestral, e aqui vocês estão agora nesta dimensão, o véu para muitos ainda é inabalável, todavia, existe um elemento nessa equação que nunca mudou, vocês ainda estão cercados pelos seus anjos e guias, vocês não podem vê-los tão claramente como certa vez o fizeram, mas, ou, queridos corações, eles os veem, eles estão ali amando-os, orientando-os, querendo que vocês despertem do sono profundo em que caíram a tantos eons, aqueles que estão ao seu lado constantemente, enviam mensagens, dão sinais e sua alma sabe, mas o seu self-humano volta a não se lembrar, escolhendo flutuar no mar da solidão e isolamento, sem vontade de apenas arriscar, se que talvez vocês tenham ajuda, meus queridos, o que se oferece a cada é um de vocês, se assim escolher, é o maior amor e apoio além de suas fantasias terrenas mais extravagantes, chegou a hora de despertar do sono profundo, o sono está sendo removido de seus olhos o véu, está na hora, meus queridos, vocês vieram para momentos como estes, vocês escolheram tais momento, muitas almas ficaram de lado, sabendo que vocês eram os perfeitos para essa tarefa, e aqui estão vocês, vocês não podem mais se dar ao luxo de fingir que não sabem que não creem na sua verdadeira grandeza, vocês são seres de capacidade infinita eterna, vocês são seres de amor, vocês são seres de luz, vocês participaram do jogo de esconde-esconde por tempo o suficiente, não há mais tempo para encolher-se, não há mais tempo para fingir que não sabem porque vocês vieram neste momento extraordinário, não há mais tempo, o tempo agora é perfeito para vocês se conhecerem em toda a sua perfeição de seres mestres da criação que vocês são, meus queridos, como seres criadores, vocês criam em todos os momentos, seus pensamentos são magnéticos e lhes trazem aquilo que vocês enviaram, então eu os desafio, que pensamentos vocês estão enviando, o que vocês estão criando em sua vida, chegou a hora de se recordar de sua verdadeira essência, hora de se preparar para a sua nova terra e as magníficas criações que vocês podem realizar com seus pensamentos positivos e manifestações, meus queridos, imaginem a nova terra com o credo mantra, abundância infinita para toda a humanidade, paz eterna para toda a humanidade, saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade, vocês são tão poderosos, e, sim, meus queridos, está acontecendo, aqueles que estão escolhendo essa ordem e repetindo-a, enviando a vibração para os éteres, estão influenciando a mudança na forma, acreditem em vocês e em sua divindade, acreditem em vocês e em suas criações, observem todos os seus sonhos se manifestarem, queridos seres criadores, estávamos com vocês antes que se encarnassem neste planeta, nós os ajudamos em seu projeto divino para esta existência, e todas as escolhas de que vocês precisavam para serem bem-sucedidos ao navegar nesta transição, através da dualidade, de volta para a unicidade, e estamos com vocês agora, no momento em que vocês leem estas palavras ou ouvem esta mensagem e nós estamos com vocês por toda a eternidade, em todas as linhas do tempo divinas, isso, meus queridos é unicidade, vocês e nós somos um, e assim é, eu sou Arcanjo Miguel.